Tem prioridade a nossa informação ao vivo aqui, vamos com a Fernanda. Fernanda Xavier, gente, disse que foi o maior susto, viu, o maior susto hoje de madrugada pra quem estava na BR-116, na Serra do Cafezal, divisa do Paraná com São Paulo. Teve perseguição da PRF e tiros pra todo lado. Fernanda Xavier, conta pra gente, os policiais prenderam dois suspeitos, outros dois fugiram, né, e toda turma tinha armas pesadas, fuzis, era gente perigosa. Boa tarde pra você. É isso mesmo, já são um grande susto, viu, boa tarde pra você, pra doutora Márcia, pra todo mundo que está nos acompanhando. Então esse susto aconteceu, como você comentou, na BR-116, né, a principal rodovia que faz a ligação aqui de Curitiba com São Paulo. E o que aconteceu por ali? Foi um tiroteio na Serra do Cafezal, que inclusive chegou a bloquear ali o pedágio na Barra do Turbo, que fica um pouquinho da frente aqui da nossa divisa do estado do Paraná. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, era uma quadrilha que atua aí em roubos de mercadorias de alto valor e que estavam com três veículos na rodovia naquele momento. Então a polícia começou a acompanhar esses três veículos, porém, dois desses carros começaram uma troca de fuzil com a Polícia Rodoviária Federal. E nessa situação, dois suspeitos foram presos, porém, um outro veículo conseguiu fugir. Nesse carro, inclusive, um desses dois carros era clonado e dentro dele tinham várias armas, várias munições, que a polícia, inclusive, já prendeu. Porém, esse terceiro veículo, que também estava ali na BR-116, conseguiu fugir sentido São Paulo. Mas ali na altura do pedágio de São Lourenço da Serra, a polícia conseguiu fazer o acompanhamento tático aí desse veículo, conseguiram localizar esse terceiro veículo com essa quadrilha. Porém, chegou num momento ali que esses criminosos acabaram abandonando o carro e fugindo em um outro que eles roubaram ali na região também. Então, como a gente trouxe ali no comecinho, dois suspeitos foram presos, mas dois suspeitos conseguiram fugir, inclusive aí com os fuzis. E a delegacia agora de Miracatu passa a investigar esse caso e a gente segue acompanhando a situação, porque dois ainda não conseguiram ser presos nessa operação. Volto com você, Jasson. Quadrilha provavelmente de roubo de cargas, doutora. É bem provável pelo equipamento que eles tinham com eles, né? Mas é claro, se nós temos já dois presos, os vínculos deles vão acabar levando a identificação dessas outras duas pessoas que fugiram e após a identificação, a prisão. Mas você vê pelo armamento pesado que eles carregam, é que não estavam ali para... estariam ali para tudo, né? E isso identifica que seria um provável roubo de caminhão, né? O que é esse armamento aqui, doutora Marcia? A senhora que conhece o assunto. É, a gente tem aqui 12, né? Tem metralhadora, tem bastante armamento ainda, dá para fazer um momento bastante dramático. E ainda coletes, né? É, e coletes e tal, tudo mais. Muita munição. Olha aqui, doutora, olha só. Rádios. Rádios, comunicadores. Para comunicador. Né? Rádio e comunicadores. Placas para troca. Placa para clonar, né? Veículos. Enfim, realmente é uma quadrilha que estava preparada. É, eles não estavam a passeio, né? É, eu vi a imagem bruta agora há pouco, eu não sei se tem ódio no momento que a polícia chega. Porque a polícia chega e dá a voz. Aqui, ó. Deixa eu ver se tem áudio aqui. Aqui, ó. Esse é o momento da chegada da polícia. A polícia está lá, inclusive, na contramão, doutora. Veja só, né? Nesse momento ali, ó, chegando para fechar. Para fechar o cerco ao carro que está ali. Quer ver, ó? Aqui é o carro que provavelmente... Ó, escuta aí. Rádio! 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 Ó! Um momento da abordagem. Desculpa! Desculpa! Rádio! Vai descer, ó. Quer ver, ó? Vai descer do carro. Vai descer do carro. Olha aqui, ó. Presta atenção. Vai sair do carro já com a mão na cabeça aí, ó, doutora. Tá vendo? Esse é o momento, é o momento, então, que é preso um dos elementos dessa quadrilha. E é a ação da polícia. Ô, doutora, para a senhora que já foi delegada há quase 30 anos, é um momento muito tenso, hein? Claro, você não sabe qual será a ação que esse elemento vai ter. Normalmente, eles não querem ser presos, estão numa condição de fuga. Então, uma condição que também pode fazer um ataque à equipe. E a equipe irá responder. Felizmente, ele acabou cedendo à abordagem, né? E se rendendo nesse momento. Vamos lá, confusão no centro de...